Item de número 23, processo número 48500-00-533-20041, prorrogação das concessões das usinas hidrelétricas Ilha Solteira, Engenheiro Sousa Dias e Três Irmãos, otorgados à Companhia Energética de São Paulo, SESP, em atendimento ao disposto na medida provisória 579 de 2012 e no decreto número 7805, também de 2012. Relator-diretor Edivaldo Alves Santana, informo que há pedido de sustentação oral. As usinas em análise relacionadas a seguir, estão otorgadas sob o regime de serviço público à SESP, são reguladas pelo contrato de concessão 03-2004, celebrada em 12 de 11 de 2004. Estão as usinas com seus respectivos contratos de concessão. Em 11 de novembro de 2012, foi publicada a MP 579, regulamentada no termo do decreto 7805-2002, estabelecendo o regime jurídico para as concessões de geração otorgada no regime de serviço público, produção independente e autoprodução. Em 2 de 10, por meio de despacho, a ANEL estabeleceu as orientações e a relação de documentos para solicitação e prorrogação de prazo para concessão de geração, transmissão e disposição alcançadas pela MP. Em 11 de 10, a interessada encaminhou a documentação discriminada no despacho citado. Em meio da nota técnica, 420, de 19 de 10, a SCG fez a análise do assunto e caminhou o processo para a deliberação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. Temos hoje um conjunto de pedidos de prorrogação de concessões de hidrelétricas, de termoelétricas. A manifestação aqui, na verdade, já é conjunta para todos os itens, só ressalvo se tiver alguma disposição específica, faço eventualmente comentário à parte. Mas nada mais é do que a aplicação da medida provisória 579. No caso das hidrelétricas, essa prorrogação engloba tanto aquelas que não tinham direito à prorrogação, que já tinham sido objeto de prorrogação, à medida, portanto, cria uma nova hipótese de prorrogação, desde que haja a submissão a esse novo regime da 579, que foi a manifestação aqui dessa empresa e das demais que estão aqui na pauta de hoje. E engloba também aquelas usinas que eventualmente teriam direito a uma prorrogação, nos termos do artigo 19, mas houve aqui uma alteração do regime jurídico. E uma alteração do regime jurídico se opera de imediato, não a falar em direito adquirido a regime jurídico. Então, todas essas usinas ou transmissoras se submetem à nova regra da MP 579, fazem a solicitação de prorrogação nesses termos, e essa é a tramitação que é feita pela ANEL. A decisão é típica do poder concedente, então isso cabe ao Ministério de Minas e Energia examinar. Assim como a luz da medida provisória e do decreto 7805, também cabe ao Ministério de Minas e Energia estabelecer quais são os parâmetros para a tomada de decisão. Claro, não se trata aqui de uma decisão de prorrogação no escuro, porque essa manifestação é apenas uma manifestação de aceitação das condições da MP. Para a assinatura do termo aditivo, haverá uma convocação específica, e nessa convocação vão estar claramente definidos os parâmetros para a tomada da decisão. E esses parâmetros são essencialmente o valor a indenizar se houver saldo não inteiramente, investimento que não esteja inteiramente amortizado ou depreciado, o valor da receita ou da tarifa de partida e as condições de prestação de serviço e de objeto e cláusulas econômicas estabelecidas nesse termo aditivo. Diante desses três parâmetros, todos esses agentes que aqui manifestaram a intenção em aderir aos termos da medida provisória, vão ter tempo de fazer uma análise refletida a partir desses três parâmetros e, ao final do prazo de convocação para assinatura do termo aditivo, decidir se assinou ou não o termo aditivo. A nossa instrução aqui atende perfeitamente os comandos estabelecidos na medida provisória e no decreto que regulamenta essa medida provisória. Então, está em perfeitas condições de ser examinada pela diretoria colegiada. Como disse, só me ressalvo a fazer algum comentário específico, surgindo algum caso que seja atípico em relação a essa manifestação. O item 7 do voto tem um quadro que mostra as datas de vencimento dos contratos de concessão das três usinas com detalhe para três irmãos, cujo vencimento se deu em 18 de 11 de 2011. Essas concessões, segundo o MMS, são alcançadas pela MP 509, podendo ser prorrogadas a critério do poder concedente uma única vez pelo prazo de até 30 anos, desde que aceitos pelo concessionário as condições estabelecidas na própria MP. Como o procurador acabou de dizer, para assinar o contrato, o concessionário vai ser informado dessas condições para poder decidir. Sua análise, a SCG observou que as usinas hidratégicas em mãos de dia solteira são consideradas como o único reservatório nos programas para a operação eletronajada, bem como tem sua garantia física calculada para o conjunto das duas usinas, valor atual de 1.949 MW. Em vista disso, sugeriu àquela área técnica que fosse recomendada ao MME, a avaliação, sem a crase, da conveniência de se compatibilizar o prazo da concessão desses dois empreendimentos para que, ao final da concessão, pudessem ser tratados, efetivamente, como um complexo no qual as duas usinas são interdependentes. A SCG verificou que foram atendidas as condições estabelecidas pela MP citada, recomendando que esse colegiado encaminhe a solicitação da interessada ao MME para as providências pertinentes. Dentro do exposto que conta do processo a eleitado, voto pelo encaminhamento ao MME da solicitação de prorrogação de prazo das concessões das usinas hidrelétricas. Três em mãos de dia solteira de upiar, requerida pela SESP, recomendando que sejam compatibilizados os prazos das concessões dos dois primeiros empreendimentos a critério do poder concedendo. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu pelo encaminhamento ao MME da energia da solicitação de prorrogação do prazo de concessões dos usinas hidrelétricas e irmãs de dia solteira de upiar, requerida pela SESP, recomendando que sejam compatibilizados os prazos das concessões dos dois primeiros empreendimentos a critério do poder concedendo.